A mãe de Paulo Gustavo, dona Dea Lúcia Amaral, fez uma publicação nas redes sociais depois de notícias positivas sobre o estado de saúde do filho. Dea Lúcia, que serviu como inspiração para a dona Hermínia, personagem mais conhecido de Paulo Gustavo, postou uma foto e deixou uma mensagem para o filho. A legenda dizia, abre aspas, meu filho, a saudade é muito grande, estamos te esperando, Deus está contigo. Fecha aspas.